Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Metroid Dread Jogo aí do Nintendo Switch aí, né, exclusivasso, jogo muito bacana que estamos jogando, tá sendo bem difícil pra mim e tal Tô morrendo bastante nos inimigos, mas tá sendo um jogo muito bem feito Tá gostando dessa série? Deixa seu like, deixa seu joinha, deixa seu gostei Inscreva-se no canal aí e ativa o sininho pra manter as notificações aí Eu não tenho dessa arma aqui pra abrir esse bagulho Deixa eu ver se consigo vencer esse bicho antes de ele me bater Caraca, será que aqui eu tenho que... Eu tenho que fazer aquele negócio lá? Eita! Eu virei tudo Parece que o jogo virou, não é mesmo? Puxa aqui Agora eu devo ter aberto pra lá Sai daqui Sai daqui Parece uma aranhona, velho Que coisa horrível Não dá pra abrir desse lado Vamos deslizando Oiê Tamanho do bicho, velho Vai absorvendo tudo Puxa Puxa Pegamos mais mísseis Pelo menos alguma coisinha, né, velho Pra melhorar minha vida aqui O bicho suga a vida Será que dá pra matar ele? Parece muito forte, cara Vamos ver se pra cá nós temos algo Aqui tem mais um teleportezinho, velho Mas eu não sei se é pra ir pra cá Porque tem mais coisas Eu vou explorar um pouquinho mais antes de sair Peraí Peraí Ah, mas aqui tá trancado Dá pra descer Deus, o tamanho do bicho Então Mas credo Opa Opa, que é isso? Super míssil Beleza Achei o F-grade, cara Super míssil é ótimo, mano Agora eu posso usar uma versão mais poderosa do super míssil Mais poderosa do meu míssil, na verdade, né? Então Nossa, credo Peraí Joga a bombinha Pronto Então Quer tentar? E tu? O que recupera aqui? Munição? Ah, recupera a vida Recupera tudo, na verdade Perfeito Tá, aqui a gente não tinha como abrir Vamos ver o que tem pra cá Bichinhos Recebam Sambos vai, mais um Isso Se segura, Sambos Se segura E começa o Rally Dakar Abre aqui Que não dava pra abrir Nossa, como o jogo é bem projetado, né, velho? Hum, mais aqueles bichos lá que sugam tudo Eu vou ter que matar ele primeiro, velho Isso não vai ser zika Quebra aqui Parou a baleia? Bom, tem uns lugarzinhos pra se esconder aqui Puxa E vai Ahá Agora nós temos uma estação diferente Se bem que eu queria ver o que tem lá em cima, cara Peraí que eu só quero ver uma coisa Pra ter certeza que eu não deixei passar muita cozinha Não Isso me preocupa, sabe? Aquilo ali que eu deixei passar Sai daqui O bicho não morre, velho Tá Não adianta Vamos puxar aqui E vamos trocar de lugar Vamos agora para Opa, vamos pra outra região ainda Elum Tá bom, vamos pra Elum Parece o nome de cartão de crédito, né? Faça um cartão da Elum Isso Só vai Pronto Vamos ver Pra cá Pra cá é só pra ter Transportar, né? Aqui tem um savezinho A gente pode aproveitar ele Sempre Brom, né? Ela dá uma viradinha Gosta no ritual, né? Gosta de dar uma virada Dá uma girada Pula Olha a patela Opa! 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 Vamos lá! Opa! Vamos lá! Tchau! Opa! Ué, vai abrir fácil assim pra mim? O que é isso? A barreira não abre? Vamos ver por aqui. Dá pra descer mais, aparentemente. Dá. É, gastar todos os meus mísseis ali, né? Ativa, ativa. Atira. Aqui. Tô sentindo que esse lugar é sinistro, cara. Eu não tenho poder ainda pra derrubar isso aí. Vamos pegar munição. Caraca, parece que eu tô no centro do povo deles, tá ligado? Centro de poder dos caras. Nossa! É o X? Meu Deus! Um parasita X está imitando um inimigo para convertê-lo na sua farmácia original quando derrotado. Precisamos poder absorver o X para recuperar energia e munição. Tá bom. Nossa senhora! Tem que ser na hora, cara. Pera aí. Vamos lá. Pronto. Aqui não abre também. Então tem que ter uma entrada por aqui. Saia! Pronto. É nóis. Tem um monte de bicho por aí, cara. Oi! Ai! Nossa, mas é um dano. Bicho dá choque, velho. Pronto. Recuperei e liberou. Que tenso isso aqui, cara. Estamos num ambiente bem hostil. Tem um upgrade aqui. Plasma Beam. É o último dos raios? Raio de plasma. Vamos ver. Raio de difusão. Plasma Beam. Dispara uma poderosa torrente de plasma que acerta múltiplos inimigos. Danifica robôs sem necessidade de carregar. Que ótimo! Nossa, muito foda. Aí sim, velho. Aí é muito top, meu. Tá bom. Aí também tá cheio de bicho, né? É que isso aqui é roubadaço. Adivinha só da cor do campeão. Tá, deixa eu pensar numa coisa só. Nossa, o bicho não morreu. Caraca! Como é que eu posso atravessar pra lá agora? Se eu for pra baixo... Aqui tá trancado. Aqui é de onde eu vim. Tem que ter outro caminho, velho. Nem que seja mais pra cima. Vamos lá. Hup! Hup! Aiô! Seba! E você também, cara. É só pelo outro lado, né? Tchik-shu! Mardito! Abaixa! Consegui! Aê! Boa! Ai, meu Deus. Bom, pelo menos agora eu danifico o cara. Mesmo sem carregar. Venha! Eita! Tá fraquejando já? Sai! Ui! Meu Deus. Pula! Pula! Pula, filhada, pula! Sai daqui! Perceba! Nossa, não consegui me defender. Droga, foi fora da hora. Eu tô fazendo besteira, velho. Eu morri porque eu fui burro. Fazer o quê? Vamos de novo. Haha! Haha! Pronto. Consegui. Conseguimos, galera. Beleza. Tá, vamos lá. Saída pela esquerda. O que tem aqui em cima, cara? Ali abre! Abre! E aqui por cima? Putz, podia ser uma coisa simples, né, cara? Mas não é! Tem uma coisa aqui pra cima. Será que eu vou? Dá pra ir primeiro. Sobe! Vem pra cá, mas vai pra lá. Mas vai pra cá. Vai pra cá. Vai pra lá. 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 Isso aqui não abre, né? Não, não abre. Que tristeza, velho. Eu achei que ia me dar bem. Tudo bem. Vamos explodir aqui e vamos voltar pelo mesmo caminho. É o que tem pra hoje, né? Vamos lá. Vamos lá. Podia tentar dar corridinha com a bolinha, né? Não tem espaço suficiente. Bom, dá pra abrir aqui. E aí? O que a Samus tá vendo? Caraca! Quantos X, velho. Espero que sejam os parasitas X. Senão eu tô muito ferrado e eu tô comentando tudo errado em série, né? Vamos lá, Samus! Morrer! Escravos de Jó jogavam castiga. Tira, bota, deixa a gente entrar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Tá. Viu pra que lado eles vão me mandar agora? De volta? De volta pra Gavorã. Deixa eu só ver o mapa. Talvez seja o melhor mesmo, cara. Peguei bastante poderes aqui. Tá. Voltar e vamos ver o que acontece. Elum. Gavorã. Gavorã. É todos os nomes horríveis, né? Como é que eu vou entender isso aqui, velho? Só vai, mano. Tá. Pegando. Isso não é bom. Também que eu sou imune, né? Eita, eles pegaram alguma coisa. Por favor, me diz que ele não pegou o M. Ai, meu Deus. Ele pegou o bichinho legal, velho. Meu Deus. Voltaram os M's. Mas é claro, né? Eles não iam jogar no lixo. O personagem. Eu também achei estranho. Do nada eles fazerem isso, cara. Lá. Vamos encontrar os lugares que nós precisamos. E, rapaz. Já roubaram, ó. Ficou mais fortes? Um pouquinho mais, né? Ai, meu Deus. Para! Venha! Perceba! Vem pra cima. Não tem nada. Iê. Tem uns segredinhos, aparentemente. O que vai ser subir aqui? Iê. Pronto. Tá. Eu preciso pensar o seguinte. Onde é que eu vou, cara? Eu acho que é por aqui. Não tem como explodir, né? Cara, tem uma coisa que eu não tenho. É um poder diferente. Ele me ajuda, mas... Ele quer me dizer alguma coisa. Tá bom. Vamos ver. Conecta aí. Vamos falar com o Jarbas. O X agora foi liberado do seu confinamento. Eles agora se espalharam pelo planeta. É sem dúvida nenhuma o trabalho do bico de corvo. Seus motivos ainda são mistério. Mas o seu DNA Metroid te dá imunidade contra o parasita X. Você pode até absorvê-los. Talvez. Algum tipo de mensagem. Bom. Os X estão aqui. Afinal. Eles estão dominando o planeta. Eles precisam ser destruídos. Rápido. Para a sua nave. Samos? Eu confio, né? Eu creio que você vai conseguir chegar lá sem sal. Tá bom. Salva aí. Vamos nessa. Meu Deus. Os bichos estão possuídos e... Olha isso. Modifica. Absorve tudo. Agora tem o bicho de novo, né? Meu Deus. Ai, papai. Não. Já me pegou. Meu Jesus. Começou. Começou de novo a parada, velho. Malditos Zemes. O bicho vai vir. Eu preciso ficar num ponto que ele não vai procurar. Peraí que ele tá vindo. Tem nada aqui, não. Nossa. O que é isso? Ele me congela. Nossa. Meu Deus. Ele é muito forte. Corta pra mim. Vamos lá, monstro. Você consegue. Eu perdi muita vida, mano. Jesus. Eu sou Maria, eu sou João. Dá pra quebrar aqui? É provável, né? Tem que ter a embragar. Eu não consigo subir ainda, né? Ainda não tem o impulso que eu preciso. O impulso necessário. Vá, joga. Seu pai diz que eu sou vagabundo. Sua mãe é tão snob. E garoto não confina contigo. Fazer contra o partido. Vamos, sobe. Isso. Ali já abre, né? O que que tem pra cá? Opa. Tem mapa aqui. Use o mapa. Use o mapa. Insira e usa o mapa. Oh, informações. Mapa amigo. Caraca, é grande, velho. Todas essas áreas são enormes. Salve o progresso. Salva. Ah, vamos lá. Pega o vale. Quebra aqui. Vai pra cá. Vai, passa. Vai, passa. Vai subindo. Espera que aqui o bicho não venha. Dá pra ouvir ele vindo, né, cara? Desgracido. O que que tem aqui pra baixo? Só morte e destruição. Aqui. Ai, meu Deus. Tem pra cá. Mais uma portinha pra abrir. Será que se eu puxar de lá, dá resultado? Não, é só pra abrir a porta. Aí, meu Deus, ele tá ali. Cuidado. Cuidado. Não. Não. Chugui. Ai. Não. Não. Para de me congelar. Calma aí. Aqui. Sai. Tá cheio de ar. Ai, meu Deus. Ai, nem tudo. Quer lutar comigo? Já tô acabando com você, seu idiota. Calada. Dá. Beleza. Eu vou ter que ser mais rápido que isso, cara. Espera. Regenerar. Muito mais rápido. Sobe e pula. Consegui. Vá. Ponto de save. Nós. Tamo junto. Salve aqui. Maravilhosa. Uhul. Bom, pessoal. O que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Então, muito obrigado a todos. Eu sou o Guilherme Oz e vou ficando por aqui. Até mais e... Ui!